Trancada aqui, baby tá frio demais Sem nada pra fazer, baby tá frio demais Preciso fugir, ou posso morrer E drama garota, isso não vai acontecer Já sei como eu posso escapar dessa prisão É hora da revolução, escute o teto e te avisar É assim que faz Mas baby tá frio demais Ixi